Você é uma pessoa que acredita que pra você ter uma conexão com Deus, você precisa estar dentro de uma instituição religiosa, se sente mal, culpada, porque Ai, eu não fui na igreja, no culto, no grupo religioso naquele dia, então parece que a minha semana vai ser assim, muito ruim. Eu já me senti muitas vezes assim, viu? Vou ser bem sincera com você. Essa cobrança, essa pressão de que se eu não estou ali, naquele momento, eu não estou em conexão com Deus. Mas gente, essa é a maior mentira que existe. Nós precisamos, na verdade, fazer o contrário. Nós temos que estar em conexão com Deus todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Porque o que eu mais vejo é pessoas sendo santamões dentro do seu grupo religioso, mas coisa pra fora, já virou ali, ó, Uma negatividade só, já coloca todas as garrinhas pra fora, mas eu acho engraçado. Falo, nossa, mas lá no grupo religioso era tão amável com todo mundo. Aí chega em casa e fica virado no girar, era com a mulher, com os filhos, com a família. E eu fico inconformada. E eu já me senti assim, sabe? Porque a pressão é a cobrança. E há muitos anos atrás, eu parei de ir no grupo religioso. E foi quando eu comecei a me conectar com Deus. Foi quando eu descobri a lei da graça, eu fui buscando conhecimento, conhecimento, conhecimento. E daí eu comecei a entender que a minha conexão, ela era diária. Então eu comecei a acordar todos os dias, fazer as minhas orações. Então assim, isso é uma coisa que eu faço todos os dias. Eu tenho um altarzinho na minha casa, onde eu tenho, onde a gente firma nosso onde de guarda. Eu, meu marido, minha filha. Onde tem as nossas imagens, onde eu acendo a minha vela. Tem o meu cantinho dos meus guardiões. Aqui é um cenário que eu gravo, mas eu tenho um cantinho na minha guardiã. Onde eu vou lá, acendo uma vela, converso. E gente, desde, ó, isso já faz uns seis anos. Eu nunca me senti tão próxima de Deus do que é quando eu estava dentro de um grupo religioso. Porque eu entendi que Deus morava aqui, ó. Deus estava aqui. Teve um livro chamado Conversando com Deus. Ele abriu muito a minha mente, mas muito mesmo. Foi um divisor de águas. Que hoje eu entendi que a conexão com Deus era direta. E é você, Deus. É você, a sua verdade. É você que tem essa busca e Ele vai te respondendo. Ele vai agindo na sua vida e você entende que você pode se libertar dessa prisão, desses dogmas que foram criados pelo homem. Não foram criados por Deus. E quando você se liberta disso, a paz e a presença de Deus que você sente na sua vida é muito grande. Então, assim, não se sente culpado. E nessa prisão, não. Liberte-se e encontre a sua verdade, a sua conexão.